Olá, amores e amoras! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que tudo maravilhosamente bem. Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal da Ju Santana Dicas. Já deixa o seu like. Se você é novo, seja bem-vindo. Se você já é inscrito, obrigada por estar assistindo mais um vídeo. Se você é novo, já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo aqui do meu canal. Deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, dicas, sugestão, tudo aí embaixo que você quiser saber, dicas construtivas, dicas de conteúdo para o canal, o que você quer ver por aqui, o que é feito para você. E também já me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aí, arroba ju santana dicas. Lá eu posto dia a dia no feed, nos stories, estou sempre lá juntinho com vocês, colado lá com vocês, tá bom? Hoje eu vim fazer um vídeo para vocês, nos cenários indo aqui, no caminhão de carrinho do meu menino, né? Porque é um vídeo assim mais íntimo, mais aconchegante, né? Então, algumas meninas, principalmente meninas, minhas seguidoras, pediram lá no direto do Instagram, para me fazer um vídeo assim, o que fazer quando a gente está na bad, na deprê, né? Está triste, não tem muito dinheiro, está se sentindo sozinha e para baixo. Então, eu vou dar cinco dicas do que fazer quando estiver na bad, estiver triste, na deprê, porque brigou com um amigo, com a família, terminou um relacionamento, tem pessoas que é mais difícil, né? de superar, né? Então, como o nosso wig aqui é mais assim, cabelo e pele, mas também tem sobre autoestima e várias coisas aqui, e eu quero aqui ajudar vocês, o que me ajudou também a superar, né? As minhas tristezas, as minhas decepções, né? As lutas que a gente passa no dia a dia, porque todo mundo tem, né? Então, não é só com você, eu também tenho, né? Todos temos. Então, dica número um que eu vou dar para vocês, faça algo por você, faça algo por você, invista em você. Uma dica maravilhosa que você está fazendo e assistindo os vídeos aqui do canal, para se divertir um pouco, pegar uma dica nova para cuidar do seu cabelo, uma dica nova para cuidar da pele, tá? Inviste em você, com produto parado, faça uma receita caseira de pele, se senta bonita, se maquie para você, se arrume para você, para bater uma foto bonita, poste uma coisa autoestral, tá? Procure assistir coisas, né? Que te deixem para cima, beleza? Primeira dica. Segunda dica. Nesses momentos assim de mais deprê, leia, né? Se você não tem alguém para conversar por perto, não está afim de dividir certas coisas com as pessoas, pegue um bom livro e leia, leia um versículo da Bíblia também, né? Se você crê, né? Se você crê na palavra, não importa a sua religião, mas se você lê a Bíblia, um provérbio é muito bom, salmos, é maravilhoso para ajudar a gente a fortalecer no dia a dia. Ou um livro que você goste, se você gosta de um romance, se você gosta de terror, se você gosta de livro de autoajuda, tem livros maravilhosos para você ler com leitura gostosa, aquela que te prende no livro que você quer ler até o fim, tá? Essa é a dica 2. Agora vamos para a dica 3. Saia um pouco de dentro de casa, do mundo da internet, vai num parque que é gratuito, faça uma caminhada, vá no parque, senta, olha a natureza, né? Por exemplo, assim, uma pracinha, um parque perto da sua casa, senta, olha a natureza, olha o canto dos pássaros, veja a pessoa nova, respire um ar puro, tudo isso vai ajudar você nesse momento que você não está tão bem. Então, pega a dica lá, número 1, faça uma receitinha aqui do canal, lá do IG, de cabelo, de pele, tá? E, bora para a praça, leve o livro, lá no parquinho, lá na praça, aonde, né, tiver para você, leia o ar livre, arrumado, e isso vai levantar o seu autoestima pra caramba. Isso ajuda muito, gente, é muito topperson. Dica número 4, faça uma receita bem gostosa, aquela melhor receita. Se você acha que para você a melhor receita é doce, faça um brigadeiro de panela e coma, faça um beijinho de panela, faça aquele pudim com aquela calda. Se você é de salgado, faça uma pizza caseira, que tem várias receitas, faça uma lasanha, faça um arrozinho com feijão, bife, patata frita, né? E coma aquilo que te dá prazer, que te satisfaz, ou peça uma comida, peça um lanche, que hoje em dia tudo é tão prático. Mas o bom é você fazer, você seguir o passo a passo da receita, fazer, ficar bom, saborear com você mesmo, tá? Com você mesmo, assim que eu digo, é você fazer, você comer, né? É tudo uma terapia, né? Então, cozinhar também faz bem, tá bom? Dica número cinco, depois de tudo isso, o que eu tenho que dizer pra você é dance também, dance na casa, arrasta o sofá, arrasta a cama, e dance, liga aquela música que você gosta, e dance até o chão, rebola se for funk, dance sertanejo, dance vaneirão, Dance pop, não importa, o gênero da música que você goste, o cantor, o estilo, nada, né? Então, vamos lá e comece a cantar e dançar, que ajuda a espantar tudo, tá bom? Você vai melhorar muito, fazendo esses passos a passos, tá? E, resumindo tudo isso, eu quero dizer pra você, faça tudo isso, e diariamente, faça sempre algo por você, não deixe as coisas negativas, né? Não absorva essas coisas negativas pra você, tá? Tente se afastar dessas pessoas que só te trazem coisas negativas, e que você vê que não tá sendo um bom relacionamento, uma boa amizade, procura não ter contato com o que te faz mal, tá? Porque também a gente vai acumulando, acumulando, acumulando coisas, e uma hora a conta chega. Então, se você tá vendo que essa amizade, esse relacionamento, não tá bom pra você, você, dá um tempo, tá? Faça isso por você, pela sua saúde mental, sua saúde física, pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, porque você é a pessoa mais importante do mundo, tá? Você tem que se amar em primeiro lugar, e depois toda a sua volta vai fluir. É isso que eu te desejo, tá? E quero que você marque lá no meu IG, ou aqui nos comentários, se você fez isso, se melhorou, se te ajudou. Faça receitinha, se quiser alguma dica, pode mandar por direct, comente aqui no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like, me segue lá no Instagram, e juntos vamos ser felizes, e fazer esse ano de 2020, maravilhoso, beijos, muito obrigada, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.